O Ministério da Economia prevê um saldo positivo nas contas públicas em 2022. É o primeiro superávit primário dos últimos oito anos. Um novo bloqueio do orçamento deste ano para o cumprimento do teto de gastos também foi anunciado. O governo federal prevê para este ano um superávit primário de R$ 13,5 bilhões. É o primeiro resultado no azul desde 2013. O valor é quase R$ 73 bilhões superior à avaliação anterior, que previa déficit de R$ 59 bilhões e R$ 300 milhões. Segundo o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quarto bimestre, aumentaram os parâmetros do PIB de 2% para 2,7% entre o terceiro e o quarto bimestre. Já o IPCA acumulado caiu de 7,2% para 6,3%. Apesar dos números positivos, o Ministério da Economia revisou os indicadores econômicos e anunciou a necessidade de um bloqueio adicional no orçamento deste ano, no valor de R$ 2,6 bilhões para o cumprimento do teto de gastos, regra que atrela o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Com isso, serão bloqueados R$ 10 bilhões e R$ 500 milhões em despesas, contra um bloqueio de R$ 7 bilhões e R$ 900 milhões anunciados na projeção anterior. O orçamento é uma peça viva porque eu tenho que atender o dia a dia dos ministérios, eu tenho que atender políticas e discricionárias que são feitas pelos ministérios e, obviamente, eu vou ter que ter o cuidado de chegar, chegando ao final do exercício, eu estar observando o teto do gasto, as metas fiscais, enfim, todo esse cuidado ele é feito. Obrigado. Obrigado.